Segundo Samuel capítulo 1 Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclag. Quando, no terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha, e muitos morreram. Saúl e Jônatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias. Como você sabe que Saúl e Jônatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao Monte Gilboa, e lá estava Saúl, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me, gritando, e eu disse, estou aqui. Ele me perguntou, quem é você? Sou uma malequita, respondi. Então ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu senhor. Davi manda matar o amalequita. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saúl e por seu filho Jônatas, pelo exército do senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou a malequita. Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse-lhe, vem aqui e mate-o. O servo feriu, e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse, matei o ungido do senhor. O lamento de Davi por Saúl e Jônatas Davi cantou este lamento sobre Saúl e seu filho Jônatas. E ordenou que se ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes. Como caíram os guerreiros? Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Escalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus nem exultem as filhas dos incircuncisos. Alcolinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas. Por que ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saúl, que nunca mais será polido com óleo? Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jônatas nunca recuou. A espada de Saúl sempre cumpriu a sua tarefa. Saúl e Jônatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saúl, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha? Jônatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jônatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Segundo Samuel capítulo 2 Davi é aclamado rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor, Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã, de Jezeel e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebron e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram Hebron e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Leade tinham sepultado Saúl, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram, O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, ao sepultar Saúl, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas, agora, sejam fortes e corajosos, Pois Saúl, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Abner faz Esbozete rei de Israel Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saúl, Levou Esbozete, filho de Saúl, a Manaim, Onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Geseel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Esbozete, filho de Saúl, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou dois anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi. Que a governou por sete anos e seis meses, em Hebron. Vitória de Davi sobre Esbozete Abner, filho de Ner, e os soldados de Esbozete, filho de Saúl, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude, o outro grupo, no lado oposto. Então Abner disse a Joabe, vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu, de acordo. Então doze soldados aliados de Benjamim e Esbozete, filho de Saúl, atravessaram o açude para enfrentar doze dos soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucatia Zorim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abner mata Azael. Estavam lá Joabe, Abizá e Azael, os três filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano. Perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, É você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner, É melhor você sair para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu a Azael mais uma vez, Pare de me perseguir. Não quero matá-lo. Como poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como? Porém, Azael não desistiu de persegui-lo. Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu, morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Joabe persegue os homens de Abner. Então Joabe e Abizai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amar, de fronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe, O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe, Juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite. Atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. Segundo Samuel capítulo 3 Joabe persegue os homens de Abner. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezeel. O segundo, Kiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmaio, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abidal. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron. Abner faz aliança com Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Esposete perguntou a Abner, Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Esposete e exclamou, Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele. E não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher. Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Esposete não respondeu nada a Abner. Pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta. A quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça a minha presença sem trazer-me Mical, filha de Saul, quando você vier me ver. E Davi enviou mensageiros a Esposete, filho de Saul, exigindo, entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de cem precúcios de filisteus. Diante disso, Esposete mandou que a tirassem do seu marido Pautiel, filho de Laís. Mas Pautiel foi atrás dela, e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel. Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir. Abner também falou pessoalmente com os Benjamitas. Depois foi Hebron dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de vinte homens, Apresentou-se a Davi em Hebron. Este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então a Abner a Davi, Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Joab mata Abner a traição. Naquele momento, os soldados de Davi e Joab voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joab chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentará ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joab foi falar com o rei e lhe disse, Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner, ele veio para enganá-lo, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joab enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebron, Joab o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado sangue de Azael, irmão de Joab. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse, Eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joab e de toda a sua família. Jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra pela espada, ou quem passe fome. Assim, Joab e seu irmão Abizai mataram Abner porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Jigion. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joab e a todo o exército que o acompanhava, rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebron. E o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou o estilamento por Abner. Por que morreu Abner como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comece alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento. Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo o Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros, não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zerui são mais fortes do que eu. Que o senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas mais obras. Segundo Samuel capítulo 4 A morte de Esbozete Ao saber que Abner havia morrido em Hebron, Esbozete, filho de Saúl, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saúl tinha a seu serviço dois líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Banai e o outro, Recabe, ambos filhos de Rimon, de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada parte de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Jitain e até hoje vive ali como estrangeiro. Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezeel de que Saúl e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mifibozete. Aconteceu então que Recabe e Banai, Filhos de Rimon, de Berote, foram à casa de Esposete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esposete estava deitado, em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E levando-a consigo, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Esposete a Davi, em Hebron, e disseram-lhe, Aqui está a cabeça de Esposete, filho de Saúl, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saúl e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, de Berote, juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saúl estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora, que homenzinhos mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi ordenou a seus soldados, e eles os mataram. E cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron. Mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner, em Hebron. Segundo Samuel capítulo 5 Davi é ungido rei de todo Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebron, Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saúl era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, Você pastoreará o meu povo Israel, que será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. E ele fez um acordo com eles em Hebron perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi conquista Sião. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuzeus que viviam lá. E os jebuzeus disseram a Davi, Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi, Quem quiser vencer os jebuzeus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde os muros de Arrimo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos Exércitos estava com ele. Pouco depois Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação, que trouxe toras de cedo, e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Os filhos de Davi que nasceram em Jesusalém Depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali, Samua, Sobab, Natan, Samomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse, Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, Pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibiom até Gezer. Segundo Samuel capítulo 6 Davi traz para Jerusalém a arca. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, trinta mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balim, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubis acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Os Aiaio, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Iaio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chucalhos e símbolos. Quando chegaram à Ira de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A Ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A arca é levada para a cidade de Davi. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Mical repreendida por Davi Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Segundo Samuel, capítulo 7 A Aliança do Senhor com Davi O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natan, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natan respondeu ao rei, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan, Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como o fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como o retirei de Saúl, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Ações de graças de Davi Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou, Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto. E, como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste. Para que o teu nome seja engrandecido para sempre os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e, abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Segundo Samuel Capítulo 8 Diversas vitórias de Davi Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles Metei de Amar. Davi derrotou também os Moabitas. Ele os fez deitarem-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os Moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda foram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim, os Moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de mil dos seus carros de guerra, sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ainda levou cem cavalos de carros de guerra, e aleijou todos os outros. Quando os Arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zobá, Davi matou vinte e dois mil deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos Arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Adadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Adadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer. Enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Adadezer, que tinha estado em guerra com Tou. E, com Jorão, mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Edom e Moab, os Amonitas e os Filisteus, e Amalek. Também consagrou os bens tomados de Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os Edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitub, e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os beletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel capítulo 9 A bondade de Davi para com o filho de Jônatas Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo Respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibozete, filho de Jônatas e neto de Saul Compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra Mefibozete Perguntou Davi Ele respondeu Sim, sou teu servo Não tenha medo Disse-lhe Davi Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas Seu pai Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul E você comerá sempre a minha mesa Mefibozete prostrou-se e disse Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse Devolvi ao neto de Saul, seu senhor Tudo que pertencia a ele e a família dele Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor Mas, Mefibozete comerá sempre a minha mesa Ziba tinha quinze filhos e vinte servos Então Ziba disse ao rei O teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou Assim, Mefibozete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos Mefibozete tinha um filho ainda jovem chamado Mica E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibozete Então Mefibozete foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre a mesa do rei E era aleijado dos pés Segundo Samuel capítulo 10 Davi derrota os Amonitas e os Siros Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu E seu filho Anum foi o seu sucessor Davi pensou Serei bondoso com Anum, filho de Naás Como seu pai foi bondoso comigo Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas Os líderes Amonitas disseram a Anum Seu senhor, achas que Davi está orando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la Então Anum prendeu os mensageiros de Davi Rapou metade da barba de cada um Cortou metade de suas roupas até as nádegas E os mandou embora Quando Davi soube disso Enviou mensageiros ao encontro deles Pois haviam sido profundamente humilhados E lhes mandou dizer Fiquem em Jericó até que a barba cresça E então voltem para casa Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi Os Amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos Arameus de Bet-Reob e de Zobá E mais mil homens do rei de Maac e 12 mil dos homens de Tob Ao saber disso Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército Os Amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade E os Arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tob e de Maaca posicionaram-se em campo aberto Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate Escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os Arameus Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abizai e os posicionou contra os Amonitas E Joabe disse a Abizai Se os Arameus forem fortes demais para mim Venha me ajudar Mas, se os Amonitas forem fortes demais para você Eu irei ajudá-lo Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus E que o Senhor faça o que for de sua vontade Então Joabe e seus soldados avançaram contra os Arameus Que fugiram dele Quando os Amonitas viram que os Arameus estavam fugindo de Joabe Também fugiram de seu irmão Abizai e entraram na cidade Assim, Joabe parou a batalha contra os Amonitas e voltou para Jerusalém Ao perceberem que haviam sido derrotados por Israel Os Arameus tornaram a agrupar-se Adadezer mandou trazer os Arameus que viviam do outro lado do Eufrates Estes chegaram a Elã Tendo à frente Sobope Comandante do exército de Adadezer Informado disso Davi reuniu todo Israel Atravessou o Jordão e chegou a Elã Os Arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo Mas acabaram fugindo de diante de Israel E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos Arameus Sobope, o comandante do exército Também foi ferido e morreu ali mesmo Quando todos os reis vassalos de Adadezer viram que tinham sido derrotados por Israel Fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles E os Arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os Amonitas Segundo Samuel Capítulo 11 Davi comete adultério com Bate-Seba Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os Amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho E mandou alguém procurar saber quem era ela Disseram-lhe, é Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela Que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação Depois, voltou para casa A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida Davi e Urias Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joab Envie-me Urias, o Itita E Joab o enviou Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estava indo à guerra E lhe disse Vá descansar um pouco em sua casa Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei Mas Urias dormiu na entrada do palácio Onde dormiam os guardas de seu senhor E não foi para casa Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa Ele lhe perguntou Depois da viagem que você fez Por que não foi para casa? Urias respondeu A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas O meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas Então Davi lhe disse Fique aqui mais um dia Amanhã eu o mandarei de volta Urias ficou em Jerusalém Mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber E o embriagou À tarde, porém Urias saiu para dormir em sua esteira Onde os guardas de seu senhor dormiam E não foi para casa A morte de Urias De manhã Davi enviou uma carta a Joab por meio de Urias Nela escreveu Ponha Urias na linha de frente Deixe onde o combate estiver mais violento Para que seja ferido e morra Como Joab tinha cercado a cidade Colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab Alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram E morreu também Urias O Itita Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha Dando a seguinte instrução ao mensageiro Ao acabar de apresentar ao rei este relatório Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte Por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes Quem matou Abimeleque Filho de Jerubesete Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho E ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso Diga-lhe E morreu também o teu servo Urias O Itita O mensageiro partiu E, ao chegar Contou a Davi tudo o que Joab lhe havia mandado falar Dizendo Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto Mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos E mataram alguns deles E morreu também o teu servo Urias O Itita Davi mandou o mensageiro dizer a Joab Não fique preocupado com isso Pois a espada não escolhe a quem devorar Reforce o ataque à cidade até destruí-la E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joab Davi casa com Bate-seba Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido Ela chorou por ele Passado o luto Davi mandou que a trouxessem para o palácio Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor Segundo Samuel capítulo 12 Natan repreende a Davi E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan Ao chegar, ele disse a Davi Dois homens viviam numa cidade Um era rico e o outro, pobre O rico possuía muitas ovelhas e bois Mas o pobre nada tinha Senão uma cordeirinha que havia comprado Ele a criou E ela cresceu com ele e com seus filhos Ela comia junto dele Bebia do seu copo e até dormia em seus braços Era como uma filha para ele Certo dia, um viajante chegou à casa do rico E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas Ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira Que pertencia ao pobre Então, Davi encheu-se de ira contra o homem E disse a Natan Juro pelo nome do Senhor Que o homem que fez isso merece a morte Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira Porquanto agiu sem misericórdia Então Natan disse a Davi Você é esse homem Assim diz o Senhor O Deus de Israel Eu ungi rei de Israel E livrei-o das mãos de Saul Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor Dei-lhe a nação de Israel e Judá E, se tudo isso não fosse suficiente Eu lhe teria dado mais ainda Por que você desprezou a palavra do Senhor Fazendo que ele reprova Você matou Urias O Itita Com a espada dos Amonitas E ficou com a mulher dele Por isso, a espada nunca se afastará de sua família Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias O Itita Para ser sua mulher Assim diz o Senhor De sua própria família Trarei desgraça sobre você Tomarei as suas mulheres Diante dos seus próprios olhos E as darei a outro E ele se deitará com elas Em plena luz do dia Você fez isso às escondidas Mas eu o farei diante de todo Israel Em plena luz do dia Então Davi disse a Natan Pequei contra o Senhor E Natan respondeu O Senhor perdoou o seu pecado Você não morrerá Entretanto Uma vez que você insultou o Senhor O menino morrerá A morte do filho de Bat-seba Depois que Natan foi para casa O Senhor fez adoecer o filho Que a mulher de Urias dera a Davi E Davi implorou a Deus Em favor da criança Ele jejuou-e Entrando em casa Passou a noite deitado no chão Os oficiais do palácio Tentaram fazê-lo levantar-se do chão Mas ele não quis E recusou comer Sete dias depois a criança morreu Os conselheiros de Davi Estavam com medo de dizer-lhe Que a criança estava morta E comentavam Enquanto a criança ainda estava viva Falamos com ele E ele não quis escutá-los Como vamos dizer-lhe Que a criança morreu Ele poderá cometer alguma loucura Davi Percebendo que seus conselheiros Cochichavam entre si Compreendeu que a criança Estava morta E perguntou A criança morreu Sim, morreu Responderam eles Então Davi levantou-se do chão Lavou-se Perfumou-se E trocou de roupa Depois entrou no santuário do Senhor E adorou E voltando ao palácio Pediu que lhe preparassem Uma refeição E comeu Seus conselheiros Lhe perguntaram Por que Eides assim? Enquanto a criança Estava viva Jejuaste E choraste Mas Agora que a criança Está morta Te levantas E comes Ele respondeu Enquanto a criança Ainda estava viva Jejuei e chorei Eu pensava Quem sabe Talvez o Senhor Tenha misericórdia de mim E deixe a criança viver Mas agora que ela morreu Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela Mas ela não voltará para mim Depois Davi consolou Sua mulher Batisseba E deitou-se com ela E ela teve um menino A quem Davi Deu o nome de Salomão E o Senhor o amou E Por isso Enviou o profeta Natan Para dizer a Davi Que O menino Deveria chamar-se Gedidias Davi conquista Rabá Enquanto isso Joab atacou Rabá Dos Amonitas E conquistou A fortaleza real Então mandou Mensageiros a Davi Dizendo Lutei contra Rabá E apoderei-me Dos seus reservatórios De água Agora Convoca o restante Do exército Cerca a cidade E conquista A Se não Eu terei a fama De havê-la conquistado Então Davi convocou Todo o exército Foi a Rabá Atacou a cidade E a conquistou A seguir Tirou a coroa Da cabeça De Milcom Uma coroa De ouro De 35 quilos Ornamentada Com pedras Preciosas E ela foi Colocada Na cabeça De Davi Ele levou Uma grande Quantidade De bens Da cidade E levou Também Os seus Habitantes Designando-lhes Trabalhos Com serras Picaretas E machados Além da Fabricação De tijolos Davi Fez assim Com todas As cidades Amonitas Depois Depois voltou Com todo Seu exército Para Jerusalém Segundo Samuel Capítulo 13 O incesto De Amnon Amnon Depois de algum tempo Amnon Filho de Davi Apaixonou-se Por Tamar Ela era muito Bonita E era irmã De Absalão Outro filho De Davi Amnon Ficou Angustiado A ponto De adoecer Por causa De sua Meio-irmã Tamar Pois ela Era virgem E parecia-lhe Impossível Aproximar-se Dela Amnon Tinha um amigo Muito astuto Chamado Jonadab Filho de Simeia Irmão De Davi Ele Perguntou Amnon Filho do rei Por que Todo dia Você está Abatido Quer me Contar O que se Passa Amnon Lhe disse Estou Apaixonado Por Tamar Irmã De meu Irmão Absalão Então Disse Jonadab Vá Para a Cama E Finge Estar Doente Quando Seu Pai Vier Visitá-lo Diga-lhe Permite Que Minha Irmã Tamar Venha Dar-me De Comer Gostaria Que Ela Preparasse A Comida Aqui Mesmo E Me Servisse Assim Poderei Vê-la Amnon Atendeu E Deitou-se Na Cama Fingindo-se Doente Quando O rei Foi Visitá-lo Amnon Lhe Disse Eu Gostaria Que Minha Irmã Tamar Viesse E Preparasse Dois Bolos Aqui Mesmo E Me Servisse Davi Mandou Dizer A Tamar No Palácio Vá A Casa De Seu Irmão Amnon E Prepare Algo 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 Ele Comer Assim Tamar Foi A Casa De Seu Irmão Que Estava Deitado Ela Amassou A Farinha Preparou Os Bolos Na Presença Dele E Os Assou Depois Pegou A Assadeira E Lhe Serviu Os Bolos Mas Ele Não Quis Comer Então Amnon Deu Ordem Para Que Todos Saíssem Depois Que Todos Saíram Amnon Disse A Tamar Traga Os Bolos E Sirva Me Aqui No Meu Quarto Tamar Levou Os Bolos Que Havia Preparado Ao Quarto De Seu Irmão Mas Quando Ela Se Aproximou Para Servi-lo Ele Agarrou E Disse Deite-se Comigo Minha Irmã Mas Ela Lhe Disse Não Meu Irmão Não Me Faça Essa Violência Não Se Faz Uma Coisa Dessas Em Israel Não Cometa Essa Loucura O Que Seria De Mim Como Eu Poderia Livrar Me Da Minha Desonra E O Que Seria De Você Você Cairia Em Desgraça Em Israel Fale Com O Rei Ele Deixará Que Eu Me Que Se Com Você Mas Amnon Não Quis Ouvir Sendo Mais Forte Que Ela Violentou A Logo Depois Amnon Sentiu Uma Forte Aversão Por Ela Mais Forte Que A Paixão Que Sentirá E E Disse A Ela Levante Se Saia Mas Ela Lhe Disse Não Meu Irmão Mandar Me Embora Seria Pior Do Que O Mal Que Você Já Me Fez Ele Porém Não Quis Ouvi-la E Chamando Seu Servo Disse Lhe Põe Esta Mulher Para Fora Daqui Tranque A Porta Então O Servo A Pôs Para Fora E Trancou A Porta Ela Estava Vestindo Uma Túnica Longa Pois Esse Era O Tipo De Roupa Que As Filhas Virgens Do Rei Usavam Desde A Puberdade Tamar Pôs Cinza Na Cabeça Rasgou A Túnica Longa Que Estava Usando E Se Pôs A Caminho Com As Mãos Sobre A Cabeça E Chorando Em Alta Voz Absalão Seu Irmão Lhe Perguntou Seu Irmão Alnão Lhe Fez Algum Mal Agora Acalme-se Minha Irmã Ele É Seu Irmão Não Se Deixe Dominar Pela Angústia Itamar Muito Triste Ficou Na Casa De Seu Irmão Absalão Ao Saber De Tudo Isso O Rei Davi Ficou Furioso E Absalão Não Falou Nada Com Amnon Nem Bem Nem Mal Embora O Odiasse Por Ter Violentado Su Irmã Tamar Absalão Mata Amnon Dois Anos Depois Quando Os Tosquiadores De Ovelhas De Absalão Estavam Em Baal Razor Perto Da Fronteira De Efraim Absalão Convidou Todos Os Filhos Do Rei Para Se Reunirem Com Ele Absalão Foi ao Rei E Disse Eu Teu Servo Estou Tosquiando As Ovelhas E Gostaria Que O Rei E Seus Conselheiros Estivessem Comigo Respondeu O Rei Não Meu Filho Não Iremos Todos Pois Isso Seria Um Peso Para Você Embora Absalão Insistisse Ele Se Recusou A Ir Mas O Abençoou Então Absalão Lhe Disse Se Não Queres Ir Permite Por Favor Que O Meu Irmão Amnão Vá Conosco O Rei Perguntou Mas Por que Ele Iria Com Você Mas Absalão Insistiu Tanto Que O Rei Acabou Deixando Que Amnão E Seus Outros Filhos Fossem Com Ele Absalão Ordenou Aos Seus Homens Ouçam Quando Amnão Estiver Embriagado De Vinho Eu Disser Matem Amnão Vocês O Matarão Não Tenham Medo Eu Assumo A Responsabilidade Sejam Fortes E Corajosos Assim Os Homens De Absalão Mataram Amnão Obedecendo As Suas Ordens Então Todos Os Filhos Do Rei Montaram Em Suas Mulas E Fugiram E 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 Todos Os Conselheiros Que Estavam Com Ele Também Rasgaram As Vestes Mas Jonadave Filho De Simeia Irmão De Davi Disse Não Pense O Meu Senhor Que Mataram Todos Os Teus Filhos Somente Anon Foi Morto Essa Era A Intenção De Absalão Desde O Dia Em Que Anon Violentou Tamar Irmã Dele O Rei Meu Senhor Não Deve Acreditar Que Todos Os Seus Filhos Estão Mortos Apenas Anon Morreu Enquanto Isso Absalão Fugiu Nesse Meio Tempo Sentinela Viu Muita Gente Que Vinha Pela Estrada De Oronahim Descendo Pela Encosta Da Colina E Disse Ao Rei Vejo Homens Vindo Pela Estrada De Oronahim Na Encosta Da Colina E Jonadab Disse Ao Rei São Os Filhos Do Rei Aconteceu Como Teu Servo Disse Acabando De Falar Os Filhos Do Rei Chegaram Chorando Em Alta Voz Também O Rei E Todos Os Seus Conselheiros Choraram Muito Absalão Fugiu Para O Território De Talmai Filho De Amiúdi Rei De Jesus E O Rei Davi Pranteava Por Seu Filho Todos Os Dias Depois Que Absalão Fugiu Para Jesus E Lá Permaneceu Três Anos A Ira Do Rei Contra Absalão Cessou Pois Ele Se Sentia Consolado Da Morte De Amnon Segundo Samuel Capítulo Quatorze Absalão Volta Para Jerusalém Joab Filho De Zeruia Percebeu Que O Rei Estava Com Saudade De Absalão Então Andou Buscar Uma Mulher Astuta Em Tecoa E Lhe Disse Finja Que Está De Luto Vista Se De Preto E Não Se Perfume Haja Como Uma Mulher Que Há Algum Tempo Está De Luto Vá Dizer Ao Rei Estas Palavras E A Instruiu Sobre O Que Ela Deveria Dizer Quando A Mulher Apresentou Se Ao Rei Prostrou Se Rosto Em Terra Em Sinal De Respeito E Lhe Disse Ajuda Me Ó Rei Qual É O Seu Problema Perguntou Lhe O Rei E Ela Respondeu Sou Viúva Meu Marido Morreu Deixando Me Deixando-me Com Dois Filhos Eles Brigaram No Campo E Não Havendo Ninguém Para Separá-los Um Acabou Matando Outro Agora Todo Clã Levantou-se Contra Tua Serva Exigindo Entregue O Assassino Para Que O Matemos Pela Vida Do Irmão E Nos Livremos Também Do Herdeiro Assim Eles Querem Apagar A Última Centelha Que Me Restou Deixando Meu Marido Sem Nome Nem Descendência Na Face Da Terra O Rei Disse A Mulher Vá Para Casa Eu Mandarei Que Cuidem Do Seu Caso Mas A Mulher De Tecua Lhe Disse Ó Rei Meu Senhor É Sobre Mim E Sobre A Família De Meu Pai Que Pesará A Iniquidade Não Pesa Culpa Sobre O Rei E Sobre Seu Trono O Rei Respondeu Se Alguém Ameaçá-la Traga-o A Mim E Ele Não Mais A Incomodará Ela Acrescentou Peço Então Ao Rei Que Em Nome Do Senhor O Seu Deus Não Permita Que O Vingador Da Vítima Cause Maior Destruição Matando Meu Outro Filho E Disse Ele Eu Juro Pelo Mome Do Senhor Que Nem Um Só Fio De Cabelo Da Cabeça De Seu Filho Cairá Disse Lhe A Mulher Permite Que A Tua Serva Fale Mais Uma Coisa Ao Rei Meu Senhor Fale Respondeu Ele Disse Então A Mulher Por Que Terá O Rei Agido Contra O Povo De Deus O Rei Está Se Condenando Com O Que Acaba De Dizer Pois Não Permitiu A Volta Do Que Foi Banido Que Teremos Que Morrer Um Dia É Tão Certo Como Não Se Pode Recolher A Água Que Se Espalhou Pela Terra Mas Deus Não Tira Vida Pelo Contrário Cria Meios Para Que O Banido Não Permaneça Afastado Dele E Eu Vim Falar Sobre Isso Ao Rei Meu Senhor Porque O Povo Me Ameaçou Tua Serva Pensou Que Se Falasse Com Um Rei Talvez Ele Atendesse O Seu Pedido E Concordasse Em Livrar A Sua Serva Das Mãos Do Homem Que Está Tentando Eliminar Tanto A Mim Como A Meu Filho Da Herança Que Deus Nos Deu E Agora Tua Serva Diz Traga Me É Como Um Anjo De Deus Capaz De Dissernir Entre O Bem E O Mal Que O Senhor Teu Deus Esteja Contigo Então O Rei Disse A Mulher Não Me Esconda Nada Do Que Vou Lhe Perguntar Fale O Rei Meu Senhor Disse A Mulher O Rei Perguntou Não É Joabe Que Está Por Trás De Tudo Isso A Mulher Respondeu Juro Por Tua Vida Ó Rei Ninguém É Capaz De Desviar Se Para Direita Ou Para Esquerda Do Que Tu Dizes Sim Foi O Teu Servo Joabe Quem Me Mandou Aqui Para Dizer Tudo Isso O Teu Servo Joabe Agiu Assim Para Mudar Essa Situa Mas O Meu Senhor É Sábio Como Um Anjo De Deus E Nada Ele Escapa De Tudo O Que Acontece Em Seu País Depois O Rei Disse A Joabe Muito Bem Atenderei Esse Pedido Vai Traga De Volta O Jovem Absalão Joabe Prostrou-se Posto Em Terra Abençoou O Rei Disse Hoje O Teu Servo Ficou Sabendo Que O Vês Com Bons Olhos Pois O Rei Atendeu O Pedido De Seu Servo Então Joabe Foi A Jesura Trouxe Absalão De Volta Para Jerusalém Mas O Rei Disse Ele Irá Para Casa Dele Não Virá A Minha Presença Assim Absalão Foi Para Sua Casa E Não Compareceu Mais A Presença Do Rei Em Todo Israel Não Havia Homem Tão Elogiado Por Sua Beleza Como Absalão Da Cabeça A Os Pés Não Havia Nele Nenhum Defeito Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava, eram 2 quilos e 400 gramas, segundo o padrão do rei, ele teve três filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão 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 admitido a presença de Davi. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir, mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele, novamente, não quis ir. Então Absalão disse a seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e, se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou-o chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, posto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Segundo Samuel capítulo 15 A revolta de Absalão e a fuga de Davi Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de cinquenta homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de quatro anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao senhor. Quando teu servo estava em Jesus, na Síria, fez este voto. Se o senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebron. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebron. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebron. Absalão levou duzentos homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força, e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam, Teus servos estão dispostos a fazer tudo que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família, deixou, porém, dez concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os seiscentos de teus que o acompanhavam desde Gate. Lealdade de Itaí O rei disse então a Itaí, de Gate, por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar? Volte e leve consigo os seus irmãos. Que o senhor o trate com bondade e fidelidade. Itaí, contudo, respondeu ao rei, Juro pelo nome do senhor e por tua vida que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo. Para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itaí, está bem, pode ir adiante. E Itaí, o jiteu, marchou, com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok, Abiatar e Usai voltam para Jerusalém. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for de sua vontade. Disse ainda o rei aos sacerdotes a Zadok, fique alerta. Volte em paz para a cidade. Você, Aimaaz, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Junto às torrentes do deserto, ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Abissalão, Davi orou, Ó Senhor, transforme em loucuros conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o Arfita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse, Não adianta você vir comigo. Mas se voltar à cidade, poderá dizer a Abissalão, Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Adok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles, Aimaaz e Jônatas. Por meio deles me informe de tudo o que você ouvir. Então Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Abissalão estava entrando na cidade. Segundo Samuel capítulo 16 Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simê. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mephibozete. Ele trazia dois jumentos carregando duzentos pães, cem bolos de uvas passas, cem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem. E o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou, Onde está Mephibozete, neto de seu senhor? Respondeu-lhe Ziba, Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba, Tudo que pertencia a Mephibozete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, Que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, Um homem do clã da família de Saul chamado Cimei, Filho de Gera, Saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Cimei dizia, Saia daqui, saia daqui. Assassino Bandido O senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, Em cujo lugar você reinou. O senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, Por que esse cão morto amaldiçoa o reino senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse, Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros, Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este bem já mita, Deixe-no em paz, Que amaldiçoe, Pois foi o que o senhor lhe mandou fazer. Talvez o senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, Enquanto Simei ia pela encosta do monte, No lado oposto, Amaldiçoando, Jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino. E lá descansaram. Os conselhos que Aitofel e Usai dão a Absalão. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, E Aitofel estava com eles. Então Usai, o arquita, amigo de Davi, Aproximou-se de Absalão e exclamou, Viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Usai, É essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Usai, Não! Sou do escolhido do Senhor, Deste povo e de todos os israelitas, E com ele permanecerei. Além disso, A quem devo servir? Não deveria eu servir o filho? Assim como servi a teu pai, Também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel, Dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Aitofel respondeu, Tenha relações com as concubinas de teu pai, Que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, E todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, E ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Naquela época, Tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Segundo Samuel capítulo 17 O conselho de Aitofel e de Uzai Aitofel disse a Absalão, Permite-me escolher doze mil homens, E partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, E seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei, E trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse, Chamem também Uzai, o Arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse, Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, Ou você tem outra opinião? Uzai respondeu, O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, E estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele, agora, já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, Quem souber disso dirá, Houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, Corajoso como o leão, Ficará morrendo de medo, Pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente E que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho, Que se reúnam a ti todos os homens de Israel, Desde Dan até Berseba, Tantos como a areia da praia e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre, E cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele nem nenhum dos seus homens escapará. Se ele se refugiar em alguma cidade, Todo Israel levará cordas para lá, E arrastaremos aquela cidade para o vale, Até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel Consideraram o conselho de Uzai, O arquita, Melhor do que o de Aitofel, Pois o senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel A fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou ao sacerdote Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel der a Absalão e as autoridades de Israel, E o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi, Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, No deserto, Mas atravesse logo o rio, Senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jônatas e Aimaaz estavam em Inrogel, E o macervo os informava regularmente, Pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, Iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, Que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço. E a dona da casa colocou a tampa no poço e, Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram, Onde estão Aimaaz e Jônatas? A mulher respondeu, Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, Os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele, E lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram-lhe. Quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, Selou seu jumento e foi para casa, Para sua cidade natal, Pôs seus negócios em ordem, E depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim, Quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa para comandar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, Um israelita que havia possuído Abigail, Filha de Nás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Nás, de Rabá dos Amonitas, E Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, E o gileadita Barzilai, de Rogelim. Trouxeram a Davi ao seu exército camas, Pacias e utensílios de cerâmica e também trigo, Cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, Mel e coalhada, Ovelhas e queijo de leite de vaca, Pois sabiam que o exército estava cansado, Com fome e com sede no deserto. Davi passou em revista ao exército e nomeou comandantes de batalhões de mil e de cem. Davi dividiu o exército em três companhias, Uma sob o comando de Joabe, Outra sob o comando de Abizai, Irmão de Joabe, Filho de Zeruia, E outra sob o comando de Itaí, O Giteu. Disse então o rei ao exército, Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram, Não faças isso. Se tivermos que fugir, Eles não se preocuparão conosco, E mesmo que metade de nós morra em batalha, Eles não se importarão. Tu, porém, Vales por dez mil de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei respondeu, Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, Enquanto os soldados marchavam, Saindo em unidades de cem e de mil. O rei ordenou a Joabe, A Abizai e a Itaí, Por amor a mim, Tratem bem o jovem Abissalão. E todo o exército ouviu, Quando o rei deu essa ordem sobre Abissalão, A cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, E a batalha aconteceu na floresta de Efraim. Onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, Elevando-se o número de mortos a vinte mil. A batalha espalhou-se por toda a região, E naquele dia, A floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Abissalão, Montado em sua mula, Encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, E Abissalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, E a mula prosseguiu. Um homem o viu, E foi informar a Joabe, Acabei de ver Abissalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu, Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos mil peças de prata, Eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, Avisai e Aitai, Protejam, Por amor a mim, O jovem Abissalão. Por outro lado, Se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, O rei ficaria sabendo, Pois não se pode esconder nada dele, E tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse, Não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Abissalão, Quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joabe cercaram Abissalão e acabaram de matá-lo. A seguir Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, E assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Abissalão, Jogaram um grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Abissalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, Dizendo, Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Abissalão. Davi chora a morte de Abissalão. Então Aimaaz, filho de Zadok, disse, Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o senhor lhe fez justiça, Livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, Disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, Porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope, Vá dizer ao rei o que você viu. O Cuxita inclinou-se diante de Joabe E saiu correndo para levar as notícias. Todavia Aimaaz, filho de Zadok, Disse de novo a Joabe, Não importa o que aconteça, Deixa-me ir com o Cuxita. Joabe, porém, respondeu, Por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu, Não importa o que aconteça, Quero ir. Disse então Joabe, Pois vá. E Aimaaz correu pelo caminho da planície E passou à frente do Cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, Junto à muralha, Viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, Avisando o rei. O rei disse, Se ele está sozinho, Deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro, Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, Exclamou o rei. A sentinela disse, Está me parecendo que, Pelo jeito de correr, O da frente Aimaaz, Filho de Zadok. É um bom homem, Disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimaaz aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se, Rosto em terra, Diante do rei e disse, Bendito seja o senhor teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, Meu senhor. O rei perguntou, O jovem Absalão está bem? Aimaaz respondeu, Vi que houve grande confusão quando Joab, O servo do rei, Ia enviar teu servo, Mas não sei o que aconteceu. O rei disse, Fique ali ao lado esperando. E Aimaaz ficou esperando. Então Ocushita chegou e disse, Ó rei, Meu senhor, Ouve a boa notícia. Hoje o senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao Ocushita, O jovem Absalão está bem? Ocushita respondeu, Que os inimigos do rei meu senhor e todos que se levantam para lhe fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, Ah, meu filho Absalão! Meu filho, meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão! Meu filho, meu filho! Segundo Samuel capítulo 19 Joabe repreende Davi. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. E para todo o exército a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer, O rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava, Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão! Meu filho! Meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei, Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Veja o que ficaria satisfeito se, Hoje, Absalão estivesse vivo e todos nós, mortos. Agora, vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram, desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados foram até ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Davi começa a volta para Jerusalém. Em todas as tribos de Israel o povo discutia, dizendo, Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido o rei, morreu em combate. Então, por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem ao sacerdote Zadok e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que, então, seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam à Amasa, você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor-se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, Benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros mil Benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saúl, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei. E atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. E lhe disse que o meu senhor não leve em conta o meu crime. E que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abizai, filho de Zeruia, disse, Simei amaldiçoou o ungido do senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu, Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento, Você não será morto. Nefibozete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Desde o dia em que o rei partirá até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, Por que você não foi comigo? Mefibozete. Ele respondeu, Ó rei, meu senhor! Eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, Meu senhor! Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixe a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibozete disse ao rei, Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha oitenta anos. Foi ele que sustentou o rei durante sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai, Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu, Quantos anos de vida ainda me restam, para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz oitenta anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come e bebe? Posso ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Kimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse, Kimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então, todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Kimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar, porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas, fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá, Somos dez com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Segundo Samuel capítulo 20 A sedição de Seba e a sua morte Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bitri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bitri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio, em Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob guarda, as dez concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa, Convoque os homens de Judá e dentro de três dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abisai, agora Seba, filho de Bitri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persigam-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e, depois, nos arranque os olhos. assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bitri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibion, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abizai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bitri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse, quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bitri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca e todos os bitritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade, ouçam, ouçam. Digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, Tu és Joabe? Ele respondeu, Sim. Ela disse, Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe, Longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Pitri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe, a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Pitri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel, Benaiah, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era responsável pelos trabalhos forçados, Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seba era secretários, Adóque e Abiatar eram sacerdotes. Iira, de Jair, era sacerdote de Davi. Segundo Samuel capítulo 21, Vingados os gibionitas. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos. Davi consultou o senhor, que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibionitas. O rei então mandou chamar os gibionitas e falou com eles. Os gibionitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibionitas, que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibionitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel. Que sete descendentes deles sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibozete, filho de Jônatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Harmonia e Mefibozete, dois filhos de Rispa, filha de Aia, que ela teve com Saul, e os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolar. Ele os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saúl, havia feito. Ele mandou recolher os ossos de Saúl e de Jônatas, tomando os dois cidadãos de Jabes de Leade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-se-an, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saúl no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saúl e de seu filho Jônatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saúl e de Jônatas no túmulo de Quis, pai de Saúl, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Houve, ainda, outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Zbibenob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Esbibenob pesava 3,6 kg e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abizai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairas conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gob. Naquela ocasião Sibecai, de Uzate, matou Seife, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, Elanã, filho de Jarel Regim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja este parecia uma lançadeira de Tesselon. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Segundo Samuel capítulo 22 Cânticos de Davi em ações de graças Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl, dizendo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refúgio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu salvador, que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, deles saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez baterem retirada. Os vales apareceram, e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos dos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento a tua ajuda me fez forte. Alarga sob mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei os completamente e não puderam levantar-se caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para batalha fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro mas não havia quem o salvasse gritaram ao Senhor mas ele não respondeu eu os reduzi a pó como o pó da terra esmaguei os e os amassei como a lama das ruas tu me livraste dos ataques do meu povo preservaste me como líder de nações um povo que eu não conhecia me é sujeito estrangeiros me bajulam assim que me ouvem me obedecem todos eles perdem a coragem saem tremendo das suas fortalezas o Senhor vive bendita seja minha rocha exaltado seja Deus a rocha que me salva este é o Deus que em meu favor executa vingança que sujeita nações ao meu poder que me livrou dos meus inimigos tu me exaltaste acima dos meus agressores de homens violentos me libertaste por isso te louvarei entre as nações ó Senhor cantarei louvores ao teu nome ele concede grandes vitórias ao seu rei é bondoso com seu ungido Davi e seus descendentes para sempre segundo Samuel capítulo 23 as últimas palavras de Davi estas são as últimas palavras de Davi palavras de Davi filho de Jessé palavras do homem que foi exaltado do ungido pelo Deus de Jacó do cantor dos cânticos de Israel o Espírito do Senhor falou por meu intermédio sua palavra esteve em minha língua O Deus de Israel falou a rocha de Israel me disse quem governa o povo com justiça quem o governa com o temor de Deus é como a luz da manhã ao nascer do sol numa manhã sem nuvens é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra a minha dinastia está de bem com Deus Ele fez uma aliança eterna comigo firmada e garantida em todos os aspectos certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi Jabezão um taquimonita chefe dos três guerreiros principais numa ocasião com uma lança enfrentou oitocentos homens numa mesma batalha e os matou depois dele Eleazar filho do Auita Dodô ele era um dos três principais guerreiros esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para batalha os israelitas recuaram mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada e o senhor concedeu uma grande vitória naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava mas somente para saquear os mortos depois dele Samá filho de Ajé de Arar os filisteus reuniram-se em Leí onde havia uma plantação de lentilha o exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samá tomou posição no meio da plantação defendeu a e derrotou os filisteus e o senhor concedeu-lhe uma grande vitória durante a colheita três chefes do batalhão dos trinta foram encontrar Davi na caverna de Adulão enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refain Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém Davi expressou este forte desejo quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi Mas ele se recusou a beber em vez disso derramou a como uma oferta ao senhor e disse O senhor me livre de beber desta água Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la E Davi não bebeu daquela água Foram esses os feitos dos três principais guerreiros Abizai irmão de Joab filho de Zeruia era o chefe do batalhão dos trinta Certa ocasião com sua lança matou trezentos homens tornando-se tão famoso quanto os três Foi mais honrado que o batalhão dos trinta tornou-se o chefe deles Mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros Tenaya filho de Joiada era um corajoso soldado de Cabzel que realizou grandes feitos matou dois dos melhores guerreiros de Moab num dia de neve desceu num buraco e matou um leão também matou um egípcio de grande estatura o egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou esses foram os grandes feitos de Benaia filho de Joiada que também foi tão famoso quanto os três principais guerreiros de Davi foi mais honrado do que qualquer dos trinta mas nunca igualou se aos três e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal entre os trinta estavam Azael irmão de Joabe Elanã filho de Dodô de Belém Samai Elika de Arod Elis de Pelete Ira filho de Iquis de Tecoa Abiezer de Anatote Mebunai de Uzate Zaumon de Aoi Maharai de Netofate Elede filho de Baná de Netofate Itaí filho de Ribai de Jibeá de Benjamim Benaia de Piratom Idai dos Riachos de Gaás Aby Albon de Arbate Asmavete de Baurim Eliaba de Saobon os filhos de Jazem Jônatas filho de Samar de Arar Aion O filho de Sarar de Arar Elifelete Filho de Asbai de Maaca Elian filho de Aitofel de Giro Ezrai de Carmelo Parai de Árabe Igau filho de Natan de Zobá o filho de Agri Seleque de Amon Naharai de Beirote Escudeiro de Joabe filho de Zeruia Iri Iri Garebe de Jatir Iwit Titorias Foram ao todo 37 Segundo Samuel capítulo 24 O levantamento do censo Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo levando a fazer um censo de Israel e de Judá Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército vão por todas as tribos de Israel de Dan a Berseba e contem o povo para que eu saiba quantos são Joabe porém respondeu ao rei que o Senhor teu Deus multiplique o povo por cem e que os olhos do rei meu senhor o vejam mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel e atravessando o Jordão começaram em Aroer ao sul da cidade no vale depois foram para Gade e de lá para Jazar Gileade e Cádiz dos Ititas chegaram a Danja e as proximidades de Sidon dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus por último foram até Berseba no Negueb de Judá percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias Então Joab apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil Davi escolhe o castigo depois de contar o povo Davi sentiu remorso e disse ao senhor pequei gravemente com o que fiz agora senhor eu imploro que perdões o pecado do teu servo porque cometi uma grande loucura levantando-se Davi pela manhã o senhor já tinha falado a Gade o vidente dele vá dizer a Davi assim diz o senhor estou lhe dando três opções de punição escolha uma delas e eu a executarei contra você então Gade foi a Davi e lhe perguntou o que você prefere três anos de fome em sua terra três meses fugindo de seus adversários que o perseguirão ou três dias de praga em sua terra pense bem e diga-me o que deverei responder aquele que me enviou Davi respondeu é grande a minha angústia prefiro cair nas mãos do senhor pois grande é a sua misericórdia e não nas mãos dos homens então o senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado e morreram setenta mil homens do povo de Dan a berceba quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém o senhor arrependeu se de trazer essa catástrofe e ele disse ao anjo destruidor pare já basta naquele momento o anjo do senhor estava perto da ira de Araúna o jebuseu ao ver o anjo que estava matando o povo disse Davi ao senhor fui eu que pequei e cometi iniquidade estes não passam de ovelhas o que eles fizeram que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família Davi erige um altar na eira de Araúna naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi vai edifique um altar na eira de Araúna o jebuseu Davi foi para lá em obediência a ordem que Gade tinha dado em nome do senhor quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele saiu e prostrou-se perante o rei rosto em terra e disse por que o meu senhor e rei veio ao seu servo respondeu Davi para comprar sua eira edificar nela um altar ao senhor para que cesse a praga no meio do povo Araúna disse a Davi o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereçam em sacrifício aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para lenha ó rei eu dou tudo isso a ti e acrescentou que o senhor teu Deus aceite a tua oferta mas o rei respondeu Araúna não faço questão de pagar o preço justo não oferecerei ao senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada Davi comprou pois a eira e os bois por cinquenta peças de prata e David ficou ali um altar ao senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão então o senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos curta e deixe seu comentário